E aí galera do canal, todo mundo bom? Saudações a todos, por Cádinho Silva Saindo aqui da minha hospedagem Tá ficando nesse hotel aqui, hotel Tainá Em frente ao aeroporto Tô indo aqui Pertinho, ali é o aeroporto Aqui em frente, olha o avião lá Aproveitar esse vídeo aqui Deixa eu falar uma coisa, olha, quando eu vim O pessoal tem, vamos falar, tem me incomodado Lá no comentário do vídeo que eu cheguei no aeroporto de Cuiabá Quando eu tirei o ticket lá na agência Tava escrito assim no ticket De Sinoplin pra Cuiabá Beleza Cheguei aqui no aeroporto, fiz o vídeo Cheguei no aeroporto de Cuiabá Aí o povo, ah, mas Cuiabá não tem aeroporto, é vázer grande Vou dizer pra esse pessoal, gente Isso aí já é questão política Isso aí já não é comigo Se lá no ticket, eu não conheço isso aqui Primeira vez que eu venho nessa cidade Eu já passei por aqui De caminhão na rodovia, como eu falei no vídeo, né Eu nunca vim pra cá de avião Eu passo na rodovia Aí o pessoal, mas você tá falando errado Você tem que explicar direito Você não sabe onde é que você tá Pessoal Veja bem, eu nunca vim pra cá de avião Eu compro uma passagem, tá escrito lá De Sinop pra Cuiabá Eu vou saber se o aeroporto é dentro de Vazia Grande Não, gente Isso é questão política E aí já não é comigo Se no ticket tivesse escrito Ou se eu soubesse Se eu conhecesse a cidade Eu falaria Cheguei no aeroporto de Vazia Grande Mesmo que no ticket Tá escrito Cuiabá Mas como eu não sei Eu sou turista Então O pessoal que me criticou E tem essa dificuldade aí Tem que entrar em acordo com eles mesmos aqui Porque quando a gente compra as passagens Nos aeroportos Na 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 Agência Ela não fala Que você vai pra Vazia Grande Você vai pra Cuiabá O pessoal me criticou de tudo Quanto é jeito Gente Vocês tem que entender Que eu sou turista na cidade aqui De Vazia Grande Não conheço Né Vim pra cá De sinop De avião pra cá E fiz o vídeo, né Cheguei no aeroporto de Cuiabá Porque lá tava escrito Cuiabá Não tava falando que era Vazia Grande Aí Por ser vizinho da capital Mas é isso Eu até me irritei um pouco Com alguns comentários Do pessoal Me criticando Como se eu fosse culpado Da 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 Companhia Aérea Colocar lá o nome Cuiabá Em vez de colocar a Vazia Grande Não, hein Eu sou turista Eu vou Eu vou do jeito que tá Mas fica assim Foi uma resposta que precisava dar Um esclarecimento O pessoal entender Que eu coloquei Que eu cheguei No último vídeo Em Cuiabá Fiz o vídeo aqui, ó Eu falei Cheguei no aeroporto de Cuiabá Mas eu não sabia Que onde é que era o aeroporto Não sabia que era em Vazia Grande E pra mim também não faz diferença Tudo junto Emendado Eu vi ali Que é só um rio que divide Essa questão de Ah, minha cidade Tem um aeroporto E Cuiabá não tem Essa já é a questão política Da cidade de vocês Da cidade de Cuiabá Eu que sou turista E pego lá o bilhete Lá o avião Pra Cuiabá Eu vou tentar Cuiabá Eu não vou discutir Ninguém por causa De um rio que divide A cidade não, né Mas pra felicidade de vocês Tô aqui no aeroporto De Vazia Grande Vou fazer o Meu check-in Pra retornar Pra Sinop Tá certo, então Aeroporto de Vazia Grande Pra Sinop É umas coisinhas Que fica Desnecessário O pessoal ficou com ciúme Porque o aeroporto É em Vazia Grande Mas eu falei Foi Cuiabá Mas vamos lá Ah, eu tenho que pôr Tem que colocar a máscara Que agora eu tô Vou entrar pra dentro aqui Eu tava fazendo vídeo Sozinho, né Vindo pra cá E eu tava sem máscara Mas agora que eu vou entrar Lógico, né Vou colocar a máscara Beleza, pessoal? Mas foi só um esclarecimento Pro pessoal Que ficou me criticando Falando que o aeroporto É em Vazia Grande Não em Cuiabá Eu não sabia disso Vou passar aqui Vinho cheio da minha Reação Encerrar esse vídeo Por aqui Tô de bom pra vocês Eu vou iniciar agora A minha viagem Tô de bom Tô de bom pra vocês 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 Tô de bom pra vocês